Olá meus amores, hoje eu vou mostrar uma forma de como plantar bertalha. Então se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhece essa hortaliça. Você pode pôr o galho na água como eu fiz, esperar enraizar ou plantar através de semente. Nessa minha terra eu apenas coloquei restos orgânicos, cascas de frutas, de legumes, casca de ovo. É uma terra bem simples. A bertalha possui minerais como ferro, magnésio, cálcio, cobre, manganês, zinco, fósforo, potássio e vitaminas. Ela é ótima para a saúde. A bertalha gosta de bastante sol e a rega moderada, sempre mantendo o solo úmido. A bertalha é uma trepadeira, então eu vou ter que conduzir em breve. Notem que ela já está brotando. Estou muito feliz que eu consegui uma mudinha. Pessoal, essa primeira parte do vídeo é antiga. Então eu plantei pelo galho, ela cresceu um pouquinho e logo deu semente e eu replantei. Aqui vocês podem ver, já foram plantadas através de semente. Olha só que bonitinhas. Então foram várias sementes que aquele galho me deu e eu distribuí em outros vasos. Plantei nesse e mais em dois vasos. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, compartilha com os amigos, porque muitas pessoas podem ter bertalhas em vasos e nem sabem. Então você divulgando faz com que o canal cresça sempre mais e mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Tchau A Thalha já está com muitas folhas Eu comecei a colher Eu vou fazer hoje ela Refogada com ovo Que eu amo dessa forma Se vocês também gostam desse tipo De comida, de hortaliça Se inscreve no canal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Beijos Tchau